Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós teremos mais um vídeo de comprinha do Shopee mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, não esqueça de deixar o seu like para me ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube fiquem à vontade para me seguir lá no Instagram, arroba apenas ponto serafim comenta nesse vídeo, compartilha ele também com seus amigos aqueles amigos que gostam ver comprinhas lá da China compartilha para que mais pessoas me conheçam e se essa é a tua primeira vez aqui no meu canal aproveita para se inscrever que é gratuito e me ajuda a bater a meta dos 50 mil inscritos ativa também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e vamos de vinheta Esse pacotinho chegou para mim com 61 dias lembrando que a maioria do tempo ele passou aqui no Brasil por conta da greve dos Correios mas mesmo assim recebi ele dentro do prazo estabelecido pelo Shopee não paguei nenhuma taxa ele chegou aqui no Brasil, foi despachado pela Receita Federal eu vou aproveitar e deixar logo aqui o valor para vocês ficarem sabendo se alguém tiver interesse em comprar o produto o link vai estar na descrição do vídeo ele eu não comprei na oferta Relâmpago eu usei alguns cupons para poder comprar ele porque o preço estava um pouquinho caro mas era algo que eu queria demais e eu vou começar logo abrindo o pacote olha, ele veio numa caixa dentro do saco tem um papel bolha pontos positivos para o vendedor essa aqui é a caixa do produto como vocês já podem ver ele é um depilador de luz pulsada eu já comprei um nesse estilo alguns anos atrás mas não tive paciência de testar ele e agora me bateu fogo de novo para querer experimentar para poder testar se realmente funciona eu vou abrir aqui agora para conferir se está tudo ok aqui dentro abrindo tem um compartimento aqui de plástico estava de cabeça para baixo para a gente ver se veio todos os acessórios aqui na caixa já estou vendo que veio com o manual o manual dele é em inglês pelo menos isso porque dá para traduzir mas é bem facilzinho usar esses aparelhinhos às vezes a gente não precisa de manual aqui dentro vamos para os acessórios ele veio com essas cabecinhas para tomada que dá para você usar esse aqui é o padrão brasileiro tem também o padrão eu não sei qual é aqui é a fonte de energia que ele já acompanha um padrão que é aquele americano isso aqui a gente tira e a gente troca olha sai já vem com esses três modelos que você pode colocar de qualquer lugar do planeta que você tiver dá para você usar eu vou botar isso aqui que é o padrão do Brasil se eu conseguir encaixar né 20 minutos depois gente eu não consegui encaixar depois eu descubro porque eu preciso concluir o vídeo e aqui está o aparelhinho esse aqui que eu comprei se eu não me engano ele tem mais de 600 mil flashes porque ele é a luz pulsada e esse aparelho ele é muito bonito gente eu já amei assim o design dele ele tem quase a palma da minha mão aqui embaixo a gente tem essa partezinha que entra ar para o aparelho é como se fosse um algum circuito de ventilação tem também um conector para o cabo carregador dele aqui atrás tem esse design esse daqui tem a cabeça removível com o tempo essa lâmpada queima depois pode tirar essa peça aqui que é removível e você pode comprar só ela com uma lâmpada nova olha como funciona isso aqui você compra a parte com a lâmpada nova você pode continuar usando ele por mais tempo eu vou agora aqui ligar para ver se ele tem bateria não ligou deixa eu tentar aqui apertar na frente não tem bateria eu vou colocar na tomada para a gente ver se ele está funcionando dois mil anos depois eu acabei de descobrir que esse aparelho não funciona a bateria sempre que você for utilizar ele vai ter que ser conectado na energia elétrica porque ele não armazena nenhum tipo de carga assim que você coloca na tomada ele fica piscando essa luz aqui atrás e para ligar o aparelho você vai apertar e segurar pressionando por algum tempo aí ela vai ligar dessa forma e aqui atrás ela tem esse sistema de ventilação do aparelho que eu não sei explicar direito o que é aqui na frente ela tem esse visor que mostra a contagem de pulsações de flashes da luz pulsada que você pode usar ela veio com mais de 600 mil fiquei bem surpreso e para usar o aparelho eu vou ter que usar sem camisa porque eu vou começar a testar ele nas minhas axilas eu não vou usar esse aparelho no meu corpo todo vou começar aos poucos para ver se realmente ele dá resultado para isso eu tive que passar o barbeador para depilar todo não pode ter pelo gente você tem que se barbear antes se depilar para depois usar esse aparelhinho aqui burrice minha eu não gravei o antes para mostrar para vocês como estavam as minhas axilas mas gente a minha axila ela é muito cabeluda e você também tem que tomar cuidado com isso aqui depois que você usar não vá colocar de imediato desodorantes para não causar algum tipo de irritação na sua pele o manual do aparelho é todo em inglês eu ainda não tive tempo para tentar traduzir entender tudo mas basicamente para você usar ele é só ligar aqui atrás ligou para disparar você vai apertar nesse botãozinho que fica aqui no meio lembrando que ele tem uma trava de segurança que se ele não tiver conectado a pele se ele não tiver encostado ele não vai disparar olha só estão vendo eu estou apertando e ele não dispara agora eu vou começar o teste para vocês verem que a trava de segurança funciona você vai encaixar na sua axila pressiona depois aperta estão vendo e ele tem oito velocidades de intensidades do flash que você controla apertando nesse botão aí a gente aumenta aqui estão vendo esses pontinhos que estão crescendo é a intensidade eu vou começar a intensidade 5 porque né como ele não dá um resultado de imediato eu vou testar ele por 30 dias ou 60 dias depois eu volto para contar para vocês se eu percebi alguma diferença se realmente os pelos diminuíram no tamanho na intensidade se ficaram mais finos eu vou fazer uma avaliação melhor do produto testando ele vou tentar também descobrir mais as funções dele dá para você programar fazer umas coisinhas a mais sabe e depois eu faço um vídeo mais completo eu quis só já fazer esse teste para mostrar para vocês que o aparelho está funcionando e também para comunicar que eu vou fazer o teste dele e se eu perceber que ele realmente dá resultado eu conto tudo para vocês porque eu sempre gosto de fazer reviews reais e a medida que você vai aplicando você vai sentindo um cheiro de pelos queimado porque a proposta dele é que ele vai soltar essa luz pulsada e ela vai até entrar na sua pele e vai matando aos poucos a raizinha lá do bubo capilar do pelo enfim e o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou já sabe não esquece deixar o seu like para me ajudar a continuar crescendo aqui no youtube fica à vontade para ir lá no meu instagram o arroba vai estar aparecendo aqui embaixo comenta com sugestões se você gostou desse produto compartilha também com aquele teu amigo que gosta de ver vídeos de comprinhas lá da china e se tu for novo por aqui inscreva-se agora para me ajudar a bater a meta dos 50 mil inscritos ativa também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades um forte abraço um beijo e até a próxima tchau